O Terras de Gaia visitou a Junta de Freguesia de Vila de Andorinho para entrevistar o Presidente Serafim Teixeira. Durante meia hora conhecemos um pouco a vida pessoal do Presidente, o trabalho autárquico realizado e a sua opinião em relação ao futuro do nosso país. No final da entrevista, o Presidente Serafim fez questão de mostrar ao Jornal Terras de Gaia a obra que realizou na sede. Neste momento, nota-se um espaço mais saudável, apto e operacional. Contudo, ainda não está tudo construído. Faltam alguns pormenores que devem terminar no final do mês de março. O Presidente afirmou que esta renovação da Junta já era precisa há muito tempo. Feliz e orgulhoso da sua terra, Serafim Teixeira tem em vista uma Junta capaz de responder às necessidades dos seus habitantes.